E mo nós já nunca chamamos essa louca Que vai me matar é mulher Que vai me chorar é mulher Agora DJ já vi com o DJ no ninho Vou te empurrar Que vai me matar é mulher Que vai me enterrar é mulher Que vai me enterrar é mulher Sem me foder, me foder, me foder Tô bem dentro de mim Me foder, me foder Tô bem dentro de mim Que vai me enterrar é mulher Que vai me enterrar é mulher Que vai me matar é mulher Que vai me enterrar é mulher Lá na ilha tem me foder Hoje ainda tem me foder Não muda mais tem me foder Me foder, me foder Querer bailar tem me foder Ou talvez um nenê baila Homem que me mexe e buscala Escondem na de um batapala Ou vou mexer com a cidade Quem falar mas eu digo acordado Faço abraço para os casenga Tô de borracha e cursa cena Dei as cabezas com a incena Um dia estarei na antena Yurigo dei um momentanho Agora sente o soberano Nené baila já está buemão Tô tá buemão no microfone Simpatizando Jupim Se me foder, se foder Vocês não me foder E novamente estou presente Algum novidade pra te dar Estou mais grande do município Mas estou falado em todo o sítio O Tufa não canta verdade e realidade Tu é boba, é do cara É de abigo, é da abigo Rimas que vem de Viana O Tufa não canta tipo nada O Tufa não canta Sô muito defensor de Viana Se confundir bate a pala O Tufa não posso ter nesta Tô presidente por algum tempo Tanto codura até morrer Putaria. Chegou pra matar O Tufa que cantou putaria O Tufa não chegou pra estragar Me foder, me foda em Mô né né Me foda em novo couro Me foda em pau-dama Me foda em todas as carinhas Me peirão, me peirão, curti praia do Cucará Fiz um coro e eu tava a morar Eu não tenho uma de que é menina, reze, mangolei como uma espalha Banto lamba só batido, meu pai grande é do município A volta sempre que eu tô lá, andei com dura até morrer Toda é viana no baixo, caralho, mas o meu partido é grande Também que eu tenho um talento, andei com dura até morrer Andei para a banha doçada Todas as coisas foram feitas na sexta-feira O Manu João deu um toque na mana Júlia Hoje em dia tá falado essa sardeira Ela disse que não me toque na minha saia Na minha saia tem um choque que mata o homem Quem vai me enterrar é mulher, quem vai me matar é mulher Xé, me foder, me foder, me foder Só vem ter zia, me foder, me foder, me foder Só vem ter zia, quem vai me matar é mulher Quem vai me enterrar é mulher, xé, canhechu, me foder Só vem ter zia, quem vai me matar é mulher, quem vai me enterrar é mulher, xé, me foder, me foder Xaleno, mueno, sento me laço no veneno Xé, me foder, me foder, me foder, me foder, me foder, me foder, me foder Todas as coisas foram feitas na sexta-feira A mana Joana se meteu com semaneira Hoje em dia tá falado essa sardeira Chega aí, vamos embora na nossa terra Na nossa terra tem batata e tem mandioca Sim, 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 sim E aí nesse atleta é uma laica Eu falo sempre pra cidade Vocês não sabem do que fazem Kutufê não canta Kuduro, não canta Kuduro ou não semba Se vocês cantam Buluzenso, são Buluzenso Vão batem palmas na CPL É muito gado, é muito vete Quem é bibi tá meio remitente Quem é bibi é remitente Na mãe grande até comem pico Kutufê não explica a verdade Acabou, que acabaste Ei cara, cara bem grande, tipo Wata Manda foder o que sapoda Foda, 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 foda